Fica vendo o que eu vou fazer, papito. Vou pegar 10 facas pra colocar na lojinha da Twitch pra vocês. Isso mesmo. 10 facas. 10. Então vamos, guys. O Insane é esse daqui. Se você quiser entrar no Insane, o link tá no comentário fixado. Você clica aqui em recarregar e utiliza o cupom SAULLO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Caso você queira ter mais bônus ainda, você usa o cupom SAULO30. O cupom SAULO30 você pode usar quantas vezes você quiser, em quantos depósitos você quiser. Você pode depositar 1 milhão de vezes usando o cupom SAULO30, que você vai ganhar 30% em todos os seus depósitos. Já o cupom SAULO, você ganha 100% de bônus apenas no primeiro depósito. Fechou? E aqui no Insane você consegue depositar com cartão de crédito, skins de CSGO, PIX, boleto, criptomoedas. Você consegue depositar então de todas as maneiras possíveis. Cartão de crédito, boleto, PIX, criptomoedas, skins de CSGO. O que mais que vocês querem? Só falta crédito de celular, né? Que eu acho que dá também. Deve dar. Então vamos lá, rapaziada. Eu vou tentar pegar aqui pra vocês 10 facas. 10 fucking facas. Ó, coloquei aqui 25 dólares. Vamos tentar fazer uma faquinha, velho. Aqui, ó. Primeira faquinha. Primeira faquinha já foi retirada. Maravilha. Vamos lá. Vamos deixar até um pouquinho mais então. Porque a galera tá querendo uma faquinha melhor. O que a galera quer, vamos fazer a vontade da galera. Só vamos. Ih, perdemos. Mano, nossa meta é sair daqui com 10 facas. Tudo pra dar pra vocês, velho. Pra dar essas 10 facas pra vocês, irmãos. Isso aí é louco. Uhul. Pegamos uma Survival Knife Night Strip. É melhor do que navaja. A Survival é louca. Tem que ser melhor do que navaja. A galera não quer saber de... Ei, urso. Os ursos, ursos. Para a corde. Melhor ainda. Melhor ainda. Survival. Navaja. Para a corde. Show. Já pegamos 3 facas. Top. Bora. Parei na urso. Caraca. Veio a Shadow Daggers, na verdade. Mano, eu cliquei pra sair. Crashou. Mano, já temos aqui, então, 4 facas. Já temos 4 facas. Vamos tentar a quinta agora. Veio uma Flip Free Hand, que a gente consegue trocar por uma... Cadê aquela outra Flip Case Harden? Pegamos aqui essa Flip Case Harden. Tranquilíssima. Vamos lá, guys. Vamos tentar de novo, só que agora com essa USP Orion. Já pegamos uma Flip Case Harden pra vocês, uma Paracord Safari Mesh, uma Navaja Borel Forest, uma Survival Night Strip e uma Shadow Night. Já pegamos, então, 5 facas pra vocês. Vamos tentar pegar 10, galera. A missão vai ser fácil? Nossa, não é tão fácil assim, não. Lembrando, a loja da Twitch do Salon é composta apenas por facas, luvas e skins top nível, entendeu? Então não tem skins baratinhas. É pra galera que realmente assiste o Salon naquele pique, que aí vocês conseguem ser recompensados com skins tops. 5 pega-faca top. É isso. Ó! Veio uma baioneta, velho. É que a baioneta da minha vez canta na frente, irmão. Ó a baioneta. Ha! Uma baioneta fora de jipete. Caralho, agora subiu, hein? Agora subiu, hein? Subiu. Subiu. Vamos fazer o seguinte, vamos solicitando aqui algumas das faquinhas. Vamos pegar essa Flip. Vamos pegar essa daqui. Vamos pegar essa daqui. Então já pegamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis faquinhas, ó. Tudo aí, ó. O If Draw voltou ao normal. Tudo tranquilão. Naquele pique foi até 50x o Crash. 50x! Aí, ó. Uma Classic. Tem como a gente trocar ela por outra faca se a gente quiser, ó. A gente consegue pegar qualquer uma dessas. Ó, já pegamos então, deixa eu ver lá no meu inventário. Pegamos, depois da Butterfly, né? Pra quem viu o último vídeo do canal, viu eu ganhando a Butterfly. Pegamos quatro facas, já recebemos as quatro facas. E ainda tem três pra chegar. Então já temos sete. A gente precisa de mais duas facas. Acertou. Pra concluir a nossa meta de dez facas em um vídeo. E as dez facas que estamos pegando hoje vai tudo pra lojinha da Twitch. Se você quiser farmar pontos pra pegar essas facas, Twitch.tv.br.saulo.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br. Vamos tentar aprimoramentos? Acho que aprimoramentos é capaz de até dar bom mais rápido. Ó, top. Eu quero essa Ursus. 101 dólares. Eu quero essa Ursus aqui pra vocês, velho. Ursus, 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 Ursus. Ó, esse estileto. O estileto é bonitinho também. Ha! Fala! Fala dele! Vamos já solicitar esse estileto. Vamos tentar ganhar uma faquinha aqui nesse modo lava? Vamos naquela nossa estratégia. Quatro, três ou cinco, entendeu? Fala aí! É, a estratégia é badaraz. Eu vou no cinco, seis, sete ou cinco. Vai ficar, velho. Chama! Chama! Peguei a faca. Safe. Uma vez a gente fez 25 com um clique. Eu fiz 25 virar 93. 93 veio uma Ursus. Maravilha! Uma Ursus Damascus. Já pegamos, então... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove facas. Falta apenas uma faquinha. Uma faquinha pra eu pegar aqui pra vocês, velho. Aí, pode. Deu bom. Qual que é esse Harned dá pra eu pegar aqui no meio dessa? Aí, ó. Dá pra pegar a Nômade. Vamos solicitar aqui essa Nômade também. E aí a gente tem que esperar chegar a Nômade e a Ursus. Mas vamos fazendo o cálculo básico de quantos que já tiramos do Insane agora. Já tiramos 4,882. 4.882 reais. Já tiramos agora. Só que ainda tem duas facas pra chegar. Uma de 92 e outra de 141, irmão. Respeita. Aí, clã. Chegou. Primeiramente, estileto. Segundamente, survival. Top, hein? Terceiramente, baioneta. Quartamente, classic. Quintamente, fuuuu. Velho, o playside dela tá com um azulzinho legal, hein? Olha que legal. Top, top. Faca de cordame. É a paracorte, né? Navagem, padrãozinho. E a shadow. Top. Essas facas todas serão de vocês, essas novas. E, mano, se liga na Butterfly que eu peguei lá no Insane também, mano. Olha isso. Ela é StatTrek Red Tip. Ponta vermelha, basicamente. É, uma delas chegou. Chegou a Nômade. 900 reais ela vale, ó. Mais 900. Vamos ver aqui dentro do jogo ela. Ó, ela veio bem dourada. Nossa, ela veio bem dourada com a ponta azul. Legal, legal. Tá bonita. Seis mil cento e cinquenta e oito reais. Seis, um, cinco, oito reais foi o que retiramos do Insane hoje. E vou colocar tudo na lojinha da Twitch do canal do Saulo. Então, se você quiser pegar uma dessas facas, é só correr lá na Twitch. Vou mostrar aqui elas dentro do jogo de novo pra vocês, ó. Ó, chegou aqui a navajazinha padrão. Ó, são essas dez facas, ó, que vocês estão vendo. Tem essa flip aqui que é muito louca. Vou colocar tudo na lojinha, papi. Tudo na lojinha. Então é isso, meus lindos. Se você quiser entrar no Insane, o link tá aí no comentário fixado. Eu indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, né? Tchau, 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 tchau.